Olá amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar nossa missão, mais uma vez juntamente com você, queremos realizar mais um dia da nossa novena especial, o sétimo dia da novena de Nossa Senhora de Lourdes. Lourdes foi o local onde a Mãe de Deus resolveu aparecer a partir do dia 11 de fevereiro a uma menina, a uma adolescente de 14 anos de nome Bernadette. E a vida de Bernadette, com toda certeza, nunca mais foi a mesma. Maria apareceu 18 vezes na gruta de Massabiele. E essas aparições de Maria causaram muita desconfiança, porque só quem via Nossa Senhora de Lourdes, a Mãe de Deus, era Santa Bernadette. As outras pessoas não a viam. Houve tanta confusão que a Mãe de Bernadette a proibiu de ir até a gruta. E os governantes daquele lugar ficaram sabendo de toda essa confusão e resolveram interditar a gruta. Foi quando Nossa Senhora pediu mais uma vez, a Bernadette que fosse até lá, era uma gruta num lugar seco e que ela cavasse com as próprias mãos no chão, porque ela daria um sinal. E o sinal foi a água que jorrava da gruta e as pessoas começaram a beber daquela água e as pessoas começaram a se banhar naquela água e houveram grandes curas, curas pessoas inexplicáveis, que depois foram firmadas por médicos, por cientistas. Pessoas que não andavam passaram a andar, pessoas que eram paraplégicas voltaram a ficar normais, voltaram a ser pessoas normais, saíram dessa paralisia. E ali naquele lugar foi onde Nossa Senhora pediu que se construísse uma igreja. e logicamente os padres, os bispos, inicialmente não acreditaram, porque era uma criança, eram crianças que diziam isso. E eu fiquei imaginando quantas provas Santa Bernadette passou, quanta dificuldade, quanta perseguição, ao ponto de ser chamada de louca, de mentirosa. Mas ela não desistiu. Em toda prova, ela confiou que a mãe estaria com ela. Ela confiou que se ela era realmente a mãe de Deus, como de fato Santa Bernadette acreditava, as coisas aconteceriam. Mas ela não podia desistir. Ela precisava fazer a parte dela. E diante da sua dificuldade, diante daquilo que você vem vivendo hoje, diante da sua aflição, do seu problema, do motivo pelo qual você hoje se aproxima também da nossa mãe, da mãe de Deus para fazer esta novena. Eu tenho certeza que, diante deste motivo, você talvez esteja sendo perseguido, humilhado, atormentado. Talvez esteja sofrendo muito. mas tenha certeza de que o seu pedido será colocado nas mãos de Jesus, pela nossa mãe. Ela é a nossa intercessora, sim. Mas, assim como Santa Bernadette, você precisa fazer a sua parte. Precisa pegar o terço na mão e rezar e fazer penitência, fazer jejum, pela conversão dos pecadores. E também, por esse seu pedido, por essa graça que você tanto precisa. Ainda que venham as dificuldades, ainda que muitas pessoas não acreditem que isso possa acontecer na sua vida, entregue nas mãos da mãe, que a mãe colocará nas mãos do filho. Então, vamos juntos, com toda a confiança, com a mesma confiança que Santa Bernadette nos inspira a ter, fazer hoje o sétimo dia da nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser vós quem sois, e porque vos amo sobre todas as coisas, a mim me pesa de todo coração ter-vos ofendido, e proponho firmemente nunca mais pecar. Confessar-me, cumprir a penitência que me for imposta, e apartar-me de todas as ocasiões de ofender-vos. Ofereço-vos minha pobre vida, minhas obras, e meus trabalhos em satisfação de todos os meus pecados. E confio em vossa bondade e misericórdia infinita, para que me perdoeis pelos méritos de vosso preciosíssimo sangue, paixão e morte, e me dareis graça para emendar-me, e para perseverar em vosso santo serviço, até o fim da minha vida. Amém. Ó Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, aparecendo 18 vezes na Gruta de Massabielle, vieste lembrar aos homens as palavras de salvação que teu Filho nos deixou no Evangelho. Celebrando a visita que fizeste ao humilde Santa Bernadette, nós aqui também viemos para acolher tua mensagem, e por tua intercessão materna, conseguir as graças que desejamos alcançar a Deus, de Deus nosso Pai. Amém. Neste momento, coloque a graça que você deseja receber das mãos do nosso Pai. Ó Virgem de Lourdes e Soberana Imperatriz dos Céus, que por amor à pobreza vos sujeitastes a todas as privações e escassez dos pobres, ensinai-me a depreciar os luxos e presentes, inspira-me amor e compaixão aos pobres, para conseguir com isso o reino dos céus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó boa e santa mãe, a semelhança de tua humilde filha, Santa Bernadette, queremos dizer como nossa alma se sente feliz com tua presença. Como é grande nossa alegria de poder viver esses momentos sob teu olhar cheio de misericórdia por nós. A senhora se dignaste a descer até a nossa terra e aparecer a uma pobre criança. Rainha do céu e da terra, quiseste te servir do que havia de mais pequeno neste mundo. Alcança-nos de Deus as graças que te pedimos e faze que, amando de coração a teu filho e servindo aos pobres e doentes com alegria, possamos um dia contemplar no céu a beleza do teu rosto. Amém. Debaixo de vosso amparo, acolhemos-nos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas nas necessidades, mas sim livrai-nos de todos os perigos. Ó sempre Virgem Gloriosa e Bendita, rogai por nós, ó Virgem de Lourdes, para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela graça de Deus, chegamos ao fim de mais um dia da nossa novena. E amanhã nós nos encontraremos novamente, se Deus permitir, para realizar o oitavo dia. Esperamos você. Até lá. E amanhã nós nos encontraremos, se Deus permitir, para realizar o oitavo dia.